Aí, aí a galera tá vendo? Aí, aí lá, pode beber, pode sentar, sentar, pode sentar, pode sentar, pode beber, aí, pode sentar, pode beber, aí, cheia o Rael. Aí, segura, viu? Ai, minha poluna. Oi, segura. Maurício, Maurício, Carlinhos, depois da Clipe, Henrique, Robert Nunes e Soscavato, Enei, e Neiça. Ei, bebe, 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 é de graça mesmo, pra beber. Agora vocês vão ver o garçom, viu? O garçom vai vir, conta. Oi. Cuidado com a criança, viu? Cuidado com as crianças. Oi. Cuidado com as crianças. Oi. Esse cara tá bebendo, esse cara tá bebendo. Valeu. Vou pegar uma latinha pra você. Vou pegar uma latinha pra você. Vou pegar uma latinha, vou pegar uma latinha. Porra lá, tem o relógio a ver que eu tinha. E aí Você seguiu a latinha de alta Eu segui a latinha, eu fui buscar aqui, o cara recusou Mas não, senta com a minha irmã, vai abrir, vai abrir Bora, é fora Oi É, então você não sacou pra não, você tá lá que acabou Você tá pra lá e tá grita, né? Não, você pega devagar Aí você bebe aí Olha, beba aí que faz Rabiu! Rabiu! Aí, é vai pra mim Rabiu! Rabiu! É o filho da nossa mão É o filho da nossa mão É o filho da nossa mão Ai em cima Óbvio! Caraca, olha Vamos lá Aí, presta atenção! Presta atenção! Presta atenção! Olha só! Presta atenção! A envasiada tá sentada! A envasiada tá sentada! A envasiada tá sentada! Olha só! Afra esse gado bonito! Gado bonito! Gado bonito! Peça atenção! Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção! É de Chico, Barcelona! Gatão! Gatão! Opa! Abraia, bairra! A praça da Ana de Tecadelo! Opa, bairra! É, não vou te meter aqui! Vem, vem, vem! Corta, bairra! Vem, vem, vem aqui, vem mesmo! Tem mais! Pera aí! Tá, ô, vai pra vir! Pra soltar, bairra! Pra sentar, bairra! Quem não vem? Vem! 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 Vão ficar! Tem mais presente! Pera aí! Aí! Presta atenção! É vai! Aí! Tá ruim, amigo! Tá ruim! Tá ruim! Pera aí! 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 Aí! Vão bater palco dos rapazes! Vão bater palco! Aí! Vão ter a sopa cobrar! Vão ver se o daqui sabe cobrar a conta! Pera aí! Presta atenção! Presta atenção! Lá vai! Lá vai! Sempre um canto! Pera aí! Pera aí! Lá vai! Atenção! Abril! 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 Abr O que é isso? Segura, cara! Raul! É como o cão de quem? É uma palestra de futebol aconzá-lo! Aparece! Na palestra de futebol aconselhado! É uma palestra de futebol aconselhado! Vá Ae! Vem! Desce! Dois não! Ae! Mostra o tambor aqui! Alô? Alô? Relâmpago! Alô? Relâmpago! Tirar o tambor! Ae! Pera ai! Viu Marlos! Pode brincar! Pode brincar! A galera daqui é animada, olha lá, e eu tenho que arrumar o negócio muito esses cabras. Eles enrolou a outra não, né? Aí. Solta a outra! Solta a outra! Abreu! 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 Fire outra! Abreu! Abreu! Não se apa from Christ! Vamos escritura! Vamos embora das mãos! Abreu! Essa é a posição! Ei, ei. Hei! Oi, nenê! Olha os pés, maulhos! Vou dar com os pés, maulhos! Aí, já vai me dar dois! Eu não lembro! Olha, sai! Aí, meu! Aí! Rapaziada! Rapaziada aqui! Sai com isso! Cuidado só de estrada! Cuidado só de estrada! presta atenção presta atenção presta atenção presta atenção presta atenção olha só xamanei ai vocabuei a rapaziada de paramilha é a rapaziada de paramilha brincando de toure é a mesa da marmuro bicho é bem oi 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 a oi 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 E aí, aí, aí